Oi, gente! É com muito prazer que eu estou aqui novamente para a gente continuar nosso trabalho depois do nosso último encontro maravilhoso, né? Estou eu aqui com a proposta de a gente trabalhar a legislação. Legislação parece um assunto chato, né? Ai, que droga, ver leis, coisas chatas. Mas eu vou tentar transformar isso numa coisa bem legal, tá? De maneira diferente, abordando o que realmente importa, o que realmente é necessário para a sua formação, tá? Com foco nisso, para que vocês não achem nada chato, para que seja tudo maravilhoso. Então, vem comigo que vocês vão adorar este conteúdo de hoje, tá? Garanto! Antes de a gente iniciar, eu queria fazer uma reflexão, né? Então, vamos começar hoje nosso conteúdo de maneira um pouquinho diferente, refletindo um pouquinho sobre esta frase que eu trouxe para vocês. Então, às vezes, as coisas, elas demoram, mas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé. Trouxe essa frase num momento muito oportuno como esse, né? Em que todos nós estamos angustiados, meio sem saber o que vai acontecer, tudo imprevisível, mas com o intuito de fazer a gente refletir, pode ser que demore, né? Pode ser que aquele seu objetivo aí, aquela coisa que você queira, ou até passar tudo isso demore um pouco, mas vai acontecer. Basta a gente acreditar, continuar, persistir e ter fé, tá? Então, essa é a palavra de otimismo que eu trago para vocês hoje no nosso conteúdo. Fica comigo, vem comigo que tá imperdível e a gente tem que ter perseverança, tem que ter fé, porque a gente vai vencer, nós vamos chegar lá. Então, vamos lá. Gente, hoje no nosso conteúdo, como eu já falei, a gente vai falar sobre legislações. Prof, onde é que tá isso no meu material? Você vai encontrar lá no seu capítulo 8, tá? Tá mais um pouco acima, a gente já tava quase terminando lá a primeira página de conteúdos, mas ficou faltando esse capítulo, eu quero retomá-lo para a gente cumprir tudinho, bem bonitinho anular essa primeira parte de conteúdos, tá? Ficar tudo nos conformes. Então, para isso, nós vamos voltar um pouquinho lá para o capítulo 8, a partir da página 42, para ver outras legislações, certo? E aí, eu queria que a gente iniciasse com essa pergunta aí. Dentro das legislações, vocês viram lá com o professor Massa, a legislação do idoso, né? Vocês sabem que existem outras legislações. Tem diferença entre essas legislações? Existe diferença? Ou vocês acham que é a mesma coisa, só muda o nome? É importante que vocês entendam que o porquê que existem tantas legislações. Ah, legislação para deficiente físico, é legislação para criança, para idoso, para adolescente, porque cada faixa etária, né? Cada particularidade do indivíduo que está sendo portador de uma deficiência, ou que está precisando ter um olhar mais criterioso ali para a faixa etária que ele está passando na vida, requer necessidades especiais. E cada necessidade vai demandar legislações, leis específicas. Então, é por isso que a gente tem aí uma gama de legislações e que quando a gente vai trabalhar com determinado tipo de público, de paciente, né? A gente vai precisar conhecer essas legislações, certo? Então, vocês já conheceram a legislação do idoso, né? Já viram do que o idoso tem direito, a importância de vocês saberem sobre isso. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a legislação de crianças e adolescentes, né? Porque vocês também podem sim atuar como cuidadores dessa faixa etária. Então, vocês têm que saber como atuar da melhor forma, certo? Além disso, a gente vai ver um pouquinho sobre direitos humanos e portadores de necessidades especiais, tá? Então, vem lá. Vamos comigo. Então, primeiro, vamos entender o que é uma legislação, né? O Prof. Marcio já deu uma aula sobre isso, já falou para vocês, mas a legislação, gente, é um conjunto de normas, né? De condutas, de princípios que é feito e é imposto com o objetivo de regular, né? As relações sociais. Então, ele vai lá ajudar a gente se relacionar socialmente com essas faixas etárias, com essas pessoas específicas, de maneira correta, de maneira íntegra e que traga um benefício para aquela pessoa que está sendo legislada por aquela legislação. Vou dar um exemplo prático. Estamos lá com o idoso, né? Se eu fosse tratar o idoso da mesma forma que qualquer outra pessoa, ele teria alguns direitos, obviamente, mas ele tem coisas e muito particulares e específicas do idoso. Necessidades exclusivas dessa faixa etária de vida. Então, com certeza, a legislação do idoso vai trazer novidades, coisas a mais que vão ajudar esse idoso a se relacionar socialmente de maneira, ó, íntegra. Que ele consiga lá ter direito a tudo que ele tem direito por ser cidadão, mas também por ser idoso, certo? Então, é mais ou menos por aí. Nossa primeira regra de legislações que a gente vai conhecer hoje é o ECA, que é o Estatuto de Criança do Adolescente, tá? É através dessa instituição que a gente vai ter o regimento das leis que se aplicam a crianças e adolescentes, certo? Então, aqui no ECA, a gente vai encontrar todos os direitos das crianças e do adolescente, os deveres dessa faixa etária, bem como também situações como tutela antecipada, situações como punição, quais são as punições permitidas para se aplicar a crianças e adolescentes, será que é igual a de um adulto ou não, tá? Então, é mais ou menos isso. O ECA, que é como é chamado, o Instituto da Criança e do Adolescente, ele foi criado através de uma lei federal, então ele vale no Brasil inteiro, né? Em 1990, tá aí com 30 anos desse estatuto, então não é algo tão antigo assim, é algo relativamente recente, tá? E ele dá direito a quê? Ele diz que toda criança e adolescente, sem restinção de raça, essa cor, classe social, passam a ser conhecidos como sujeitos com seus direitos e deveres. Então, antes, né? Essas faixas etárias, elas eram meio que julgadas ou como adultos mesmo, né? Como pessoas que estavam lá como indivíduos já adultos, que isso é errado porque tem suas particularidades, ou nem era reconhecido como pessoa, como sujeito, porque só se daria esse reconhecimento após a maior idade, após aos 18 anos. E aí onde ficava? Como é que eu punia, por exemplo, um adolescente que cometesse uma infração? Ou como é que eu julgava o que é o direito de uma criança se ela ainda não é cidadã, né? Ela só se torna um sujeito quando fizer 18 anos. Então, foi a partir dessas peculiaridades, dessas necessidades que se criou o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele diz que toda criança e adolescente tem direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à educação. Isso foi muito importante para a área educativa porque muitas crianças, né? Tinham que trabalhar muito cedo, tinha a questão da exploração infantil. Então, muitas crianças começaram a trabalhar muito cedo, né? E com a criação do ECA, isso foi extinguido, né? Se viu que a criança, ela tem que brincar, estudar, ter lazer, cultura, não trabalhar, tá? Então, a partir desse instituto, dessa regulamentação, né? Da criação desse estatuto e dessas regras, por exemplo, o trabalho infantil, ele foi extinto, né? Ou deveria ter sido. A gente sabe que, infelizmente, ainda se encontra por aí, né? Além disso, o Estatuto diz que toda criança e adolescente têm direito à liberdade, à cultura, à alimentação de boa, de qualidade e o convívio familiar, né? E dentro desse convívio familiar, se enquadram as situações, inclusive de adoção, né? De crianças que vivem em situações de vulnerabilidade, com pais, mães drogaditos ou que abandonaram essas crianças, essas crianças que vivem em orfanatos ou crianças que vivem com pais que não têm responsabilidade, elas, de acordo com o estatuto criado para elas, têm direito a um convívio familiar saudável. E aí, é por isso que muitas vezes acontecem as situações, né? De medidas protetivas, de retirar a criança da família, porque a assistência social vai lá e vê que a criança, ela está sofrendo maus tratos, ela não está sendo cuidada de maneira adequada. E aí, tudo isso, todas essas leis são regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Além disso, a questão da negligência, da exploração infantil, né? Da discriminação, tudo isso também, esses crimes, eles também são punidos através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, certo? E aí, entra o papel do Conselho Tutelar, né? Que é uma instituição, um instrumento muito importante, porque ele tem o papel de zelar, né? Pela criança e pelo adolescente, e aí ele vai estar lá ajudando, dando suporte àquela criança, àquele adolescente que foi ameaçado, que teve seus direitos violados, né? E que não tem direito ao que o Estatuto propõe para essa faixa etária. Então, o Conselho Tutelar, ele faz obrigar isto, né? Ele faz realmente, vamos dizer assim, a polícia do Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz cumprir essas leis, tá? É mais ou menos isso. Outra legislação importante para a gente, essa é bem importante, meu povo, é a lei da acessibilidade, né? A gente vai lidar com pacientes que muitas vezes vão ter dificuldade de acesso. Ou não andam, ou estão em cadeira de roda, ou andam, mas andam com bengala, com ajuda, e aí nós temos, sim, uma legislação no nosso país, né? As leis de acessibilidade que ajudam os portadores de necessidade física, né? Principalmente a se locomover melhor. Então, essa lei é a lei 10.098, de 2000, é bem recente também, né? Tem 20 anos. E essa lei, gente, ela foi criada para diminuir a dificuldade, as barreiras que existem para o deficiente nas vias públicas, né? Então, essa questão de calçadas erradas, né? De dificuldade de andar de cadeira de rodas. Hoje é difícil você ir num canto da cidade que você se imagine ali andando de cadeira de rodas e dê certo. Já pararam para pensar nisso? A gente, quando tem nossa mobilidade preservada, a gente não para muito para pensar. Mas se a gente parar para pensar, ah, e se eu fosse cadeirante? Será que eu conseguiria ir lá no shopping? Será que eu conseguiria ir lá na cidade fazer uma compra? Então, tudo isso, existe uma regulamentação, existe uma lei que obriga, né? Que a pavimentação pública, a construção de novos prédios, de praças, de shopping, de cinemas, de teatro, tenham sim acessibilidade. Isso vai desde um banheiro para deficiente físico, que a gente vê costumeiramente, né? Uma rampa para que esses deficientes consigam subir, elevadores, até mesmo a mobilidade na rua, gente, na calçada, que aí essa é mais difícil de ser cumprida, né? Essa a gente vê muita coisa aí não sendo cumprida. Mas, instituições de construção, ó, vou construir um posto, vou construir uma loja, vou construir uma farmácia, eu vou fazer um shopping center, tem que ter acessibilidade, certo? Isso é lei, isso é lei. Desde aquelas vaguinhas lá, no estacionamento, que muita gente reclama e acha errado, né? É um absurdo, até estaciona no local errado, na vaga de deficiente, isso é muito errado, tá? Por quê? Porque você pode primeiro ser punido, porque é lei, né? Aí a lei tem que ser cumprida. E segundo, gente, falta de empatia, né? Claro que o acesso àquela pessoa é muito mais difícil do que você, que pode entrar, andar, se locomover para qualquer local, certo? Então, a lei da acessibilidade, ela vai garantir isso, ela vai garantir que o deficiente físico, que o idoso, né? Que a grávida, que a mulher que esteja amamentando, que as pessoas que tenham necessidades especiais tenham acessos especiais a essas vias públicas, tá? Também aqui entra transporte, né? O ônibus adaptado e tudo mais que a gente vê por aí, né? Que poderia ser bem mais cumprido, bem mais efetivo, mas que existe, já existe, a gente vê isso. A questão para vocês saberem que geralmente quando você vai construir, por exemplo, um estacionamento, né? Tem que ter lá a porcentagem de vagas para deficientes, certo? Então, a cada 10 vagas não precisa ter nenhuma com acessibilidade, né? Mas de 11 a 100 vagas tem que ter uma vaga. E acima de 100 vagas, 1% das vagas, né? Então, é mais ou menos isso. Apesar de que hoje já existe legislações, né? Até municipais que exigem que mesmo que você tenha lá 3 vagas, né? Pelo menos uma seja destinada a portadores de necessidades especiais, certo? Então, é muito comum a gente ver. Vai numa farmácia, tem 3 vagas na frente, uma pelo menos é portador de necessidade física e outra para idoso, né? É lei mesmo e tem que ser cumprido, certo? Aqui eu trouxe uma coisa bem interessante para a gente saber que as pessoas com deficiência, né? Elas têm alguns direitos especiais no SUS também, certo? Então, só para vocês saberem, né? Que essa legislação, ela não se aplica só à parte física, mas também à parte de direitos como pessoa, né? Então, as pessoas com deficiência, elas têm direito a encaminhamento para serviços mais complexos, a receber assistência específica nas unidades de especialidades médicas, né? Então, receber sempre o encaminhamento na hora que precisar, ter acesso a hospitais, a clínicas quando precisar, ter acesso a terapias de reabilitação física, como fisioterapia, fonoaudiologia, né? Tudo o que eles precisam, uma terapia ocupacional, então é direito deles também ter acesso a isso. Além disso, é importante que o SUS também garanta ajuda técnica e meios auxiliares de locomoção para essas pessoas, certo? Que necessitam de reabilitação, então a cadeira de roda, enfim, alguma acessibilidade que ajude ele a se locomover e também tem direito a visitas constantes de profissionais de saúde como os agentes de saúde, certo? Então, os direitos dos deficientes não se restringem apenas à parte física, mas também à parte estrutural e até do SUS. E por fim, nós vamos falar sobre direitos humanos, que o nome já diz, direitos humanos, dos humanos, das pessoas, nesse se enquadra todo mundo, né? Trouxe aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? O dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Os direitos humanos, gente, eles foram criados pela ONU, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando tiveram muitas mortes, né? Muitas coisas tristes que aconteceram na nossa história, na história do mundo, né? Com a morte de muitos inocentes por falta de aplicação de leis de direitos humanos. Então, muitas pessoas foram mortas devido ao nazismo, ao fascismo, né? A Hitler aí, que houve muita influência desses regimes severos que causaram morte de muitas pessoas inocentes, né? Depois veio outras coisas a mais também, da parte política, que vieram culminar na morte de muitas pessoas inocentes. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Das principais potências mundiais, decidiram fazer a criação de um documento que regimentava os direitos humanos de toda pessoa, seja ela de qual raça, qual nacionalidade, de onde for. E aí, esses direitos humanos, né? Eles dão, primeiro, liberdade para todas as pessoas, né? Igualdade, dignidade, ele também diz que toda pessoa precisa viver na paz, né? Precisa ter direito à justiça. E aí, quando a gente fala de justiça, é tanto ter direito a ser punido, né? Tanto ser punido se fizer algo errado, quanto também ter direito à punição ao outro que fez algo errado a você, né? A ONU também institui que, através dos direitos humanos, todo mundo tenha seu estado de direito. Então, tenha vontade própria, desejos próprios, né? Que tenha domínio sobre você mesmo, mas que também tenha, claro, que responder a um quesito de leis, de instrumentos, de socialização lá no Estado, né? Então, o Estado, ele também impõe regras, mas que a gente também tenha direito de se expressar, liberdade de expressão, isso é muito importante, e que a gente pense sempre com esperança. Então, esses são os principais princípios aí dos direitos humanos. Chama atenção para a igualdade, para a dignidade e para a justiça, né? Que são os pilares dos direitos humanos. E aí, eu trouxe essa frase, né? Que todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, datados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, né? Essa é a grande questão dos direitos humanos. Todos nós somos iguais, sim, temos os direitos iguais, sim, mas também não podemos violar o direito do outro, porque o direito que você tem, ele também tem, tá? É mais ou menos isso. Gente, por hoje era só, fiquem com o nosso exercício de fixação, tá? Trouxe até uma questão aqui para a gente discutir, que vocês vão encontrar lá no nosso formulário, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a esses indivíduos. Vimos aí, né? O que é que ele assegura ao indivíduo? O que é que vocês lembram aí disso? Bora recapitular? Vimos lá que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Permite que a criança tenha direito à alimentação, segurança, lazer, estudo, cultura, lembra? É mais ou menos por aí, tá? Sei que vocês vão saber responder lá no nosso exercício. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre violência e maus-tratos. Está imperdível. Tema muito relevante para você como cuidador. É muito importante que a gente saiba atuar nesses momentos, tá bom? Obrigada pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Estudem qualquer dúvida. Sempre estou à disposição.